E aí pessoal, bom, tô com a multimídia aqui né, do Civic G10, modelo NIMUS N500 2023 aí Aqui eu vou explicar da instalação, tá, é bem simples, tudo pro gameplay Não serve, tá, pro Civic que tem câmera no retrovisor, tá, que as versões aí mais top de linha Aqui a moldura, né, então você vai arrancar a moldura original ali, vai tirar as presilhas e colocar aqui, tá Aí aqui é a antena, ela vai com esse conector de antena e tem outro aqui ó, né, que se não for esse encaixe Vai ter um outro aqui, vou mostrar ele aqui pra você, que é esse pino aqui, tá E pode ser também que tenha outro tipo de encaixe, vai com esse adaptador também, tá Que aí encaixa aqui, né, vai poder ligar no carro ali, né, se for essa, essa entrada Ou essa aqui, tá, jóia Então tá bem completo aí, independente de qual for, vai conseguir ligar, tá, jóia Aí aqui né, no chicote principal a gente tem esse conector, esse aqui, deixa eu pegar todos eles aqui Tem cinco conectores aqui, tá, esses cinco aqui tem que ligar aí no carro, tá, jóia Se sobrar algum, né, é normal, tá, principalmente no carro, né, se tiver algum sobrando Pode ser que é o GPS original, entendeu, então acaba não ligando, tá Aí aqui continuando, né, a gente tem USB original também, tá, que é esse pino aqui de quatro, quatro pino aqui Do lado aqui, ó, tem esse espaço, vai um de seis pino, tá, no kit vai ter ele, que é um chicote grande de USB Geralmente coloca no porta-luva, então mantém a original e o outro põe no porta-luva Esse aqui é o retorno de cambos, tá Esse aqui é o retorno de cambos, tá, que legal, ó, vem do chicote aqui de cambos, ó E aqui, né, também tem aí no kit aí, é um chicote RCA pra ligar o amplificador, módulo, né, sub e tudo mais aí Câmera frontal, encosto de cabeça, tá, tudo vai nesse conector aqui Aí aqui a antena GPS, tá, então eu risquei aqui, coloca ela geralmente na coluna Não deixa dentro dos plásticos ali perto da multimídia, dentro do porta-luva, que não vai funcionar, tá, galera Aí aqui a gente tem o cabo da câmera de ré, tá Aqui ele tem, no conector aqui, tem dois pinos, né, da câmera de ré aqui, ó Certo? Precisa testar qual dos dois, então é só pegar aqui o pino e ligar nesse fêmea com o macho aqui, tá E engatar ré e ver se deu certo, e fazer o mesmo teste com esse aqui, tá Aí aqui, né, a gente tem esse plug aqui conectado, né, que é da antena, tá Então se, você vai ver aqui qual que vai estar conectado Se conectar esse, você deixa esse plug aqui Se não tiver esse encaixe e tiver esse aqui maior, certo Você vai desconectar aqui e plugar esse aqui no lugar Então qual dos dois aqui, sims aqui, né Qual desses dois aqui encaixar, você tem que manter ligado, tá Se encaixar esse, pega e liga aqui Se encaixar esse, deixa esse aqui como tá ligado, tá É bem simples também Aí aqui, continuando A gente falou aqui da USB, falou da câmera É aqui, plugou tudo aqui no carro, né, ligou o retorno Ligou a USB, ligou a outra, ligou a câmera de ré Que é só plugar aqui esse pino aqui, tá Ligou a antena Só ligar a chave aí, que ela já vai funcionar todas as funções originais do carro aí, tá Eu vou falar um pouco aqui nas funções dela, eu vou ligar ela aqui pra vocês verem Bom, aqui eu liguei ela, tá É... o que que é importante aqui, né Tem configurações de informações que envia pra ela Um exemplo, você abrir a porta, vai mostrar aqui nela, né Se tiver sensor de acionamento original, vai mostrar nela, né Ar-condicionado também, algumas versões envia pra ela também, na hora que mexe o ar-condicionado, mostra nela Então essas opções é possível desativar, tá Você vem aqui, ó, configuração e informação car Aí você vem em ajustes aqui, certo Aí um exemplo, alerta de porta Você não quer que fica mostrando os alerta de porta, não é que abre a porta, fica mostrando aqui na tela Você vem e desabilita aqui E dá confirma, tá Vou deixar habilitado aqui Pra mostrar Isso com todas as configurações, tá Vou pôr aqui mesmo, em ajustes, tá Isso com todas as configurações Área-condicionado, mesma coisa E por aí vai, tá Aí tem parte da rede cam do carro, né Tem carros aí que nem o Civic G10 Que ele tem a rede cam Algumas funções é ativada pelo rádio original, tá Essa versão aqui, ó Infocar, você clica ali Ela é bem completa, tá Porque ela vem com... Com a versão europeia A europeia tem até aquecimento de volante Então um exemplo aqui É ativar as funções no carro, tá Não é informação que aparece aqui Então aqui já é redicando o carro Tem que tomar cuidado pra mexer aqui Que às vezes não entende Pode ser que desregula alguma coisa Um exemplo, temporizador, né De trava das portas Às vezes alguns carros com tantos segundos Com talco de motagem As portas travam, né Automaticamente Tem parte de configuração de luz, né Tem uns que dá pra você levar o farol Diminuir o farol, né Então tem bastante função aqui A sensibilidade da lâmpada, né Então assistente de segurança também Tem colisão Bate de alarme, né Então tem todas as funções aqui Limite de velocidade de alarme Eletra de detetação de veículo dianteiro, né Que é aquelas funções que tem o... Esqueci o nome agora Mas ele identifica o carro na frente Freia automaticamente, entendeu Então assim, é bem completo aqui, tá As partes aqui de configurações da rede cam do carro Se tá tudo certinho Não precisa mexer aqui, tá Porque aqui pode ser que desregule alguma coisa no carro Tá joia Tá joia Tá joia